Reparem bem o riso, olhem para isso, olhem para isto, olha que ela está com a mão na cama. É que isto é fantástico, este quadro, vocês como é que podem engastar à mesa? Isto é fantástico, isto foi um milagre da recuperação. Este amigo também foi recuperado. Este amigo foi...